Presta atenção nessa história agora. Teve um confronto na região do Nova Campo Grande. Gideão Sanabia Lima morreu após trocar tiros com a polícia na noite de ontem no bairro Nova Campo Grande. Ele comandava a boca do Gideão e o comércio de drogas funcionava normalmente em plena luz do dia. O local é um barraco feito de paletes. Durante as diligências, alguns usuários foram vistos comprando a droga no local. E em seguida, com a ajuda da agência local de diligência, os policiais conseguiram desmontar o esquema de tráfico. Foi neste momento que as equipes entraram no imóvel e foram recebidas a tiro. Sendo assim, foi preciso revidar com tiros também. Como Gideão apresentava sinais vitais, foi socorrido e encaminhado para a unidade de pronto atendimento Santa Mônica. Porém, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Já para localizar os entorpecentes do local, a equipe do canil do batalhão de choque foi acionada e encontrou porções de cocaína e maconha. Além disso, foi localizada uma arma de fogo, essa que você está vendo aí, que havia sido usada por Gideão. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do CEPOL.